Música Presidente da República se explica a bancada oposição durante a crítica do Estado e viaja em Barrelho. Bancada oposição do Parlamento Nacional durante a crítica a bancada oposição do Parlamento Nacional durante a crítica caso a viagem do Presidente da República considera que ela foi prioridade para o problema se ela irá relar. Também a horta promete se a ser uma bancada oposição que explica quando a viagem na Bidurante nesse Estado de Barrelho. A questão é que ela debate o Parlamento e a obrigação apresenta contas e explica a situação internacional vantagens e desvantagens comparar com o Tinalimaliubá, 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 Presidente Sirekoto, Raul Ensá, Raul Saída, Raíne. E Raílaram e Raul Mundo. De qualquer maneira, em setembro, a abertura da sessão legislativa, Raul Sey colhe a naru. A preparada na honra, Raul é discurso para setembro, comunicação para a nação. Foi na laisne e a âmbito aprovação pedido deslocação do Presidente da República em Moçambique, no Angola. A bancada Fratellim crítica do Presidente da República em viagem para o estrangeiro. Também considera-se afestado o lado de um preocupo com o problema se ela irá relar. Aderes Mendes, Mateus Romário, Ziemén.